Salve turbeiros, salve turbeiros, como é que vocês estão, todo mundo tranquilo? Espero que sim. Bom, como vocês estão vendo ali no fundo, vamos mostrar aqui para vocês e comentar sobre o preço desse golzinho aqui, bola. Como vocês já estão vendo, esse vídeo é em parceria com a Up7 Antigos, então se você quiser saber informações sobre as carangas que estão aqui, não me pergunte, rapaziada, só estou trazendo os carros, sei das informações dos carros que eu estou mostrando, mas qualquer outro carro aqui do salão que você esteja vendo, se você quer saber informações, entre em contato com o Renan da Up7 Antigos, está tudo aqui na descrição, beleza? Então vamos mostrar essa caranga para vocês, puxa a vinheta e vamos para o vídeo. Anos 90, golzinho, bola, pingo de ouro, pingo de ouro que é justamente, para os desavisados, que é justamente essa bolha que tem aqui no capô. Vou mostrar aqui para vocês, olha lá, está vendo ali? Vamos ver, aquilo ali é o famoso apelido que deram para esse carro, o GTI, pingo de ouro. Bom, com seus 155 cavalos, 16 válvulas, 2.0, como vocês estão vendo, salvo engano, sim, 155 cavalos. Esse Gol está custando aí uma bagatela de R$ 100 mil, esse aqui está impecável, como todos os carros da Up7. Esse é um valor de mercado, isso não é a Up7 que está praticando esse valor, é um valor geral, você encontra até dele mais caro por aí. Aí está todo em estado original, rodinha original, vou mostrar aqui a interna para vocês o volante, essa parte aí de couro, esse sintético, como se fosse, né? É um sintético, né? Costurado, todo ele em costuras vermelhas. Aqui nós temos o toca-fitas da época, tempo bom, né rapaziada? Uma coisa interessante é o seguinte, ele tinha mais seis opções de você colocar fitas aqui, ó. Para quem não sabe, isso aí são... toca-fitas, tá? Olha aqui, ó, compartimento para você colocar as fitas da época, olha aí, ó. Então você tem aqui mais seis, com esse aqui, com esse aqui, sete. Vou abrir um aqui para mostrar para vocês em detalhe, olha só que bacana, rapaziada. Você colocava a fita aí, e era feliz com sete toca-fitas no seu carro. Detalhe que o... e aí o detalhe que o GTI tinha ali, como você está vendo, os mostradores brancos, né? Ali, os bancos, a costura toda em vermelha, com a assinatura central ali do Recaro 16, Recaro 16 válvulas. As portas acolchoadas, também com essa costura vermelha que você está vendo. Acochoado no encosto de braço e na parte central da porta. O resto, porém, é plástico. Encosto de cabeça aqui atrás, como você está vendo, para dois ocupantes. somente, couro de excelente qualidade, o cinto de segurança vermelho, como você está vendo aí. Forração de teto, nada demais. Era um carro espetacular, né? Próprio encosto de cabeça, bem esportivo, né? Um carro nacional da época. Aqui nós temos a parte traseira do veículo, com essas lanternas, que já dava todo o charme na época, né? Essas lanternas com essa moldura escurecida. Aqui a assinatura da versão GTI 16 válvulas, 2000, motor 2.0. O aerozão aqui atrás, que dava toda a diferença, todo o charme no carro, né? Anteninha. Acredito que essa saída de escape seja original também. E ali no cantinho, o detalhe da iluminação. A rodinha também muito bonita. Como eu mencionei, até hoje, o pessoal usa muito na saveirinha e fica muito top. Os outros golzinhos. Fica muito legal. Fica muito legal. E o que eu comento com vocês? O que vocês acham do valor desses carros atualmente, rapaziada? Coloca aí nos comentários, pessoal. O que vocês acham desses valores praticados nesses carros antigos? Esse aqui por R$ 100 mil. Nada mais, nada menos que R$ 100 mil. Bom, você acha que de fato são esses valores reais, são valores justos para esses carros? É interessante a gente debater, a gente gosta de carro, a gente gosta de todos os assuntos. Mas está sendo investimento, viu? Está sendo investimento. Tem gente aí que comprou esse golzinho aqui quando ele estava indo pelos seus R$ 60 mil, R$ 40 mil. E hoje está aí, vendendo a criança por R$ 100 mil e ganhando uma grana em cima. Então coloca nos comentários aí o que você acha dessa tendência de mercado para os antigos. Coloca aí que eu quero saber a sua opinião. Beleza? No mais, espero que você tenha gostado desse vídeo que nós fizemos aqui. Só mostrando esse ícone, vídeozinho rápido, mais simples. Mostrando esse ícone aí do mercado de automóveis brasileiro, que deixou saudades, né, rapaziada? Quem não sonhava até hoje, a galera sonha em ter um Golfão GTI. Imagina um Golzinho desse aí, GTI, naquela época. Vindo do quadradinho, hein? O quadradinho também foi sonho de muita gente. E não só o GTI, como o GTS também. É, rapaziada, bons tempos da indústria automobilística brasileira. Coloca aí que eu quero saber seus comentários. Quero ver os comentários de vocês. Um forte abraço, até mais. Se inscreva no canal e deixa seu like para fortalecer. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.